E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte mano Hoje eu estou aqui num lugar diferente como vocês já devem ter visto no título do vídeo, certo? E bom rapaziada, eu fiquei sabendo aí segundo informações que aqui próximo da lenda da criatura Tinha um senhorzinho que morava aqui há muito, mas muito tempo ele era fazendeiro E ele morava próximo aqui da região da lenda da criatura, certo? Bom rapaziada, esse senhorzinho ele faleceu há 30, 40 anos atrás E desde então essa casa ficou aqui muito tempo construída A casa é lá em cima aqui de frente para onde eu estou, já estou vendo ela lá no caso E ela ficou construída há muito tempo, desmancharam ela e venderam o terreno, certo? Venderam esse terreno e o que aconteceu rapaziada? Foram tentar construir outra casa por cima Mas como ele já tinha morrido há muito tempo atrás Esse senhorzinho, no caso o fazendeiro, ele vem atormentando aqui o terreno Desde então não terminaram a obra e o terreno está aqui até hoje, certo? Então rapaziada, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem nesse canal E mano, eu acho que provavelmente esse senhorzinho que tenha morrido aqui Que cuidava aqui dessa casa, morava aqui nessa fazenda Devia ser esse bruxo que está assombrando a lenda da criatura, certo? Vamos descobrir aqui hoje com exclusividade Eu vou estar tentando chamar meu amigo Matheus Vogt se eu não conseguir solucionar esse caso ainda hoje Vou estar dando uma olhada na casa e sem muita enrolação, vamos para o vídeo rapaziada Tamo junto, fiquem com o vídeo e fui! Bom rapaziada, como vocês podem ver aqui Já estou aqui na fazenda, no terreno onde segundo moradores aqui da região Era o terreno do senhorzinho que cuidava aí, né? Dessa lenda da criatura, certo? E rapaziada, esses últimos dias aí o Renato Garcia apareceu aqui na lenda Próximo onde eu estou aqui, no caso, que aqui é o terreno do senhorzinho Renato Garcia apareceu aqui e ficamos surpresos com o que ele falou Só que vamos aguardar aí, no canal dele vai sair em breve, né? Veio ele e a equipe inteira dos caçadores de lenda, certo? Veio ele, veio o Boto, veio o Renan Fiorini, o Tiago Reis, veio muita gente Ai caramba, ui, 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 pegou um espinho bem na minha perna aqui rapaziada Ó, aqui pra lá eu não tenho acesso, que é o riozinho da lenda da criatura, certo? E aqui já é outro terreno de outra fazenda, então eu não vou invadir nem nada A casa é lá em cima, lá, como vocês podem ver, é próxima de uma montanha É tipo uma subidona assim, ó É depois daquela montanha que eu filmei pra vocês E, mano, eu vim de short Tá até sendo um pouco meio complicado, porque hoje eu não ia gravar nada, né? Mas eu vim de short e acabei esquecendo a calça Eu trouxe minha pistola aqui, tá carregada, municiada Qualquer coisa eu vou ter que tomar as providências cabíveis, certo? Por livre defesa pessoal Mas se não vinha o caso, eu acho que a pistola não vai resolver nada Ó Tô ouvindo o barulho, né? No caso, tem até um pé de limão aqui Tem um pé de limão aqui, véi Eu vou... Eu não sei Agora eu tô na dúvida se eu subo lá direto na casa Ou se eu dou uma olhada aqui por volta Porque se vocês comentarem muito aí eu posso estar voltando aqui de noite, rapaziada Tem muita trilha aqui, ó, no meio dessa floresta E é uma floresta muito densa aqui, ó Tão vendo? E... E, cara, é sinistro, cabuloso demais, ó Ai, caramba Eu não tô com a roupa adequada pra andar nessa trilha Mas se vocês quiserem, comenta aí que eu volto aqui de noite Eu e o Matheus e o Rafael, sei lá Tá ligado? Ou minha equipe inteira Vocês que comentem aí Certo? Eu vou estar olhando a casa ali porque, ó Já... Agora já são, ó Deixa eu ver aqui Seis e oito Seis e oito Né? E, cara A floresta aqui é grande Pra assustar Uma pessoa aqui tem que ficar olhando atentamente pra todos os lugares Na casa, como o senhor atormenta A casa, né? Eu vou estar aguardando a pistola Pra ele não entender por um lado mal, né? Porque é desrespeitoso É complicado subir aqui Olha onde que eu tava lá embaixo Minha perna já tá toda coçando Eu vou guardar a pistola aqui agora Porque eu vou ter que passar por essa estradinha aqui, ó Eu não sei nem como é que sobe aqui Será que é por aqui? Acho que é por aqui, ó Aí bati uma teia de aranha Toda vez eu bato na teia Tem umas pedras aqui, ó Ai Consegui Ó Tem uma estradinha que vai lá na frente Não tem barulho de nada, né? Em volta é tudo floresta Dá pra sentir até o cheiro de eucalipto Mas vamos ao que interessa Eu vou subir lá na casa agora Ó A estradinha ali não dá em nada Eu acho Então eu vou subir aqui direto na casa Pra ver se eu consigo resposta De quem que era essa casa? Comentem aí O que vocês acham? A opinião de vocês Era do senhor Ai meu Deus do céu Ó Será que vem gente aqui, cara? Tem até um banquinho aqui, mano Perto da árvore, ó Será que eu trago o detector de metal? Vai que tem alguma coisa aqui debaixo Geralmente os antigos escondiam coisa, né? Ouro É, coisa Coisa estranha, né? Joias, né? Cara, que exausto A casa tá aqui, ó Vou tirar a GoPro da cabeça aqui pra vocês verem Olha onde que eu tava Lá embaixo Lá se eu O difícil de noite é subir isso daí Ó Tem outra estradinha aqui também Que dá pra lá E a casa tá ali Será que eu consigo entrar lá? Licença Licença Eu vou pedir licença Porque nunca se sabe Eu tô com a pistola na cinta, né? O senhorzinho acho que deve tá por aí Licença Olha, cara Meu Eu tô ouvindo barulho Nossa, só de entrar dentro dessa casa Já me deu um arrepio aqui Pra vocês verem Me deu um arrepio E... Cara Ouvir barulho ali Licença Ai, caraca Ai, caraca Ui, ui, ui Deu um tiro ali Acho que quebrou até o tijolo Tem até uma mangueira de água Não é possível que tenha abandonado Não tem água Ou tem? Acho que tá vindo água Tá sem nada Tá sem nada na mangueira Não tá ligado Ô, ô, ô Quem que tá aí? Tem gente aqui, véi Eu tô morrendo de sede Eu subi lá Cara, que estrutura doida Que é essa aqui Olha Os canos de PVC aqui Tem uns canos aqui Muito cano, ó Tem até... Acho que até é uma enxada ali Sei lá Cara Ó Mano, tô ouvindo barulho Não sei de onde que tá vindo isso aí Meu Deus do céu, velho Olha isso Fizer... Por que que esse negócio tá se mexendo sozinho? Tão vendo? O que que tá mexendo sozinho aqui, véi? Vocês tão vendo isso aqui? Ó Mexeu, né? Tá Eita, pega Mano, parece que tem coisa aqui Alguém fica aqui, véi Será que não é o tiozinho que fica aqui ainda? Mesmo depois de morrer? Ó, tem até a churrasqueira aqui, cara Eu não vou mexer, né? No que é dos outros, não Ô Tá vindo daqui de trás, ó Teimada Eu vou sentar aqui, véi Tô cansado Ó Aqui tem Um banco Uma churrasqueira Uma vassoura lá, ó Tá vendo a vassoura ali? Sinal de que Que alguém Cuida daqui ainda Tem, acho que Detergente lá Será que é o senhorzinho Que mora aqui ainda ou não? Eu tô achando estranho, véi Tô achando estranho, rapaziada Eu acho que eu vou cair fora, mano Tá, tá começando a ir dar um As repuxadas na barriga Assim, um gelado, sabe? Um frio na barriga Deixa eu guardar a pistola aqui rapidinho Ai, meu Deus do céu Tô me sentindo muito ruim, véi Quase que eu caí Caramba Rapaziada, é o seguinte, mano Foi só Eu tô tudo suado aqui, ó Foi só eu sair da casa Parece que me deu um Um ar, sabe? Um livre No peito Tô ouvindo cachorro, mano Acho que eu vou cair fora Porque é a fazenda do Do vizinho Parece que eu tô ouvindo barulho lá dentro de novo Aonde que tava vindo naquela hora? Ali atrás da casa? Quer ver? Aqui de trás tava vindo barulho, ó Ah, tava fechado o cano da água Será que agora tá aberto? Não tem água Eu queria beber água só Vou entrar aqui dentro de novo Meu cara, o que que é isso? Tem um tiozinho ali, véi Vou ficar meio quieto aqui porque tem um cara ali Tem um cachorro lá Ó, tem um cara aí, véi Ô tio Ai, ai Ai, 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 ai Ô tiozinho Vou atirar, meu O tiozinho tá vindo pra cima de mim, véi Eu não sei quem que é não Mas é alguém fazendo graça Eu sei lá o que que é Tá ligado? Caralho Deixa eu guardar a pistola aqui, véi Cês viram lá? Eu dei três tiros Eu não sei se algum acertou ele Só sei que A casa tá aí, véi E o tiozinho deve tá lá Eu acho que era esse o cara que tava assustando lá dentro da lenda lá Eu acho que é o tiozinho, o fazendeiro que morreu E que ficou aí atormentando a casa E agora ele cuidava lá da lenda da criatura, rapaziada Ó, eu vou vazar, véi Eu vou vazar antes que dê merda, tá ligado? Se vocês quiserem que a gente volte aqui Que eu volte aqui No caso com o Matheus Vamos lá ir lá Vou dar mais três pipoco, véi Vazou Saiu fora Eu vou descer aqui, véi Quase que eu caí, véi É isso, rapaziada Vou ficando com o vídeo por aqui, mano Porque é o seguinte Vou voltar aqui só de noite agora Se ele aparecer aqui Eu vou tentar trocar uma ideia com ele na moral E, mano, vamos ver o que ele quer, véi O que ele tá fazendo lá na lenda da criatura E por que ele tá assustando todo mundo, tá ligado? Então é isso, rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no nosso canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!